Você acha que vai sair dessa vida ou vai continuar? Não, vou sair dessa vida porque eu roubo gringo, cordão de ouro, celular, aliança, relógio. O número de assaltos da região aumentou quase 70% em janeiro, em comparação com o mesmo mês do ano passado. André tinha acabado de comprar uma moto quando foi rendido por dois assaltantes. E aí o outro rapaz aplicou seis tiros na minha direção e acertou quatro. Onde pegaram esses tiros? Esse tiro pegou na mão, saiu aqui. O outro tiro entrou aqui e saiu aqui. O outro tiro pegou aqui, o outro tiro entrou aqui. Eu fiquei com uma bala alojada, passei por cinco horas de cirurgia para uma reconstruição de face. E eu fiquei com uma bala alojada na coluna. Mesmo vítima, André é contra quem busca vingança. Eu acho que a justiça com as próprias mãos é um ato muito delicado. A gente tem que se encobrar dos órgãos públicos, da Secretaria de Segurança, um posicionamento mais eficaz. O senhor sabe o que está acontecendo lá embaixo? Estão tentando linchar as pessoas que roubam. O senhor viu falar disso? Mas tem que matar, não luchar. O meu mato. É mesmo? Ladrão no bode ladrão e bandido. Mas se fizesse isso com o William, por exemplo? Eles se lascassem para lá. Eu não apoio ninguém de sapato, não. Principalmente aqui nessa parte do mato aqui, eu estou escondido por dentro aqui. É fácil se esconder aí? O alvo deles é mulheres. Ah, durante o dia? É, durante o dia também. Os frequentadores de academia de luta costumam se reunir à noite nesta praça no aterro do Flamengo. A gente veio fazer uma reportagem a partir dos episódios recentes, no começo do ano para cá. Os três amigos concordam em falar sobre os assaltos e as retaliações. Eu e ele, há papo de três, quatro meses atrás, aqui mesmo, onde nós estamos, nós fomos roubados aqui à mão armada. A realidade seja dita, ô Caco, assim, nenhum de nossos amigos, eles permitem essa situação, está entendendo? Não gostam mesmo, e quando a gente vê, a gente parte para cima mesmo, entendeu? É dessa maneira, porque nós somos frequentadores, estamos aqui todos os dias. E chegou a agredir os caras? Agredimos, com certeza agredimos. A gente faz a justiça dos homens falar mais alto, valer, né, nessas horas, porque procuro um PM aqui e não vê ninguém. Pergunto se eles conhecem quem prendeu o menino no poste com uma tranca de bicicleta. Particularmente eu não conheço, mas com certeza são moradores daqui. Mas acontece que quando você vê uma ação dessa e você já está saturado disso todo dia acontecer, não foi uma nem duas que a gente viu. É extinto, não tem jeito. Um homem tenta assaltar uma casa. Ele é espancado e arrastado antes de fugir. Outro vídeo, da mesma semana. Um jovem, menor de idade, amarrado depois de tentar roubar uma moto. Mais uma tentativa de assalto. Mais um caso de agressão. Exatamente o que aconteceu para a população ter espancado ele? Não, assim, porque o pessoal já está muito revoltado, né, porque devido a muito assalto que está tendo aqui. Todos esses registros de violência nos trouxeram à capital de Goiás. O estado que só nos primeiros dois meses desse ano viu o número de roubos e furtos aumentar 20%. É o marido de Selma que aparece ao final do vídeo. Ele usa o capacete para bater, enquanto o outro homem segura a paulenguinha. O rapaz aqui que é o seu esposo? Meu esposo. O que você acha dessa atitude dele? Uai, fez pouco. Já pensou? Para mim, fez pouco. Deveria ter batido mais. Você sabe que isso aqui é um crime também que ele faz? Uai, também. Também. Se der algum problema, ele vai responder. Entendeu? Tá certo. Assim como a justiça não fez para o ladrão, entendeu? A gente vai brigar pelos nossos direitos. Essa questão de justiça pelas próprias mãos não é uma coisa recente. Os grupos de extermínio, a própria milícia que atua hoje, começou assim. Dessa forma. E o que acontece? A população começou a dar legalidade. A população começou a dar legalidade. Profissão repórter.